Oi, gente! Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo terceiro do livro O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Eu vou deixar linkado aqui a aula em que nós lemos a primeira parte, caso você tenha perdido. Capítulo terceiro, parte 2 Totoca, você tem ido na casa nova? Não, você tem ido? Sempre que posso dou um pulo lá. Mas por que tudo isso? Quero saber se Minguinho está bem. Que diabo é Minguinho? É o meu pé de laranja lima. Você arranjou um nome que se parece muito com ele. Você é danado para achar as coisas. Riu e continuou a afinar o que seria o novo corpo do raio de luar. Ah, ele está? Não cresceu nada. E nem cresce se você fica espiando o tempo todo. Está ficando bonito? É assim que você queria o cabo? Era. Totoca, por que você sabe fazer tudo, hein? Você faz gaiola, galinheiro, viveiro, cerca, cancela. Isso é porque nem todo mundo nasceu para ser poeta de gravata de laço. Mas se você quisesse mesmo, aprendia. Acho que não. Para isso, é preciso a pessoa ter inclinação. Ele parou um instante e me olhou entre rindo e reprovando aquela possível novidade de tio Edmundo. Na cozinha, Dindinha vinha vindo para fazer rabanada molhada no vinho. Era a ceia de Natal. Era tudo. Eu comentei para Totoca. E olhe lá. Tem gente que nem tem isso. Tio Edmundo foi quem deu o dinheiro para o vinho e para comprar as frutas da salada do almoço de amanhã. Totoca estava fazendo o trabalho de graça porque soube a história do Cassino Bangu. Pelo menos Luiz ia ganhar uma coisa. Uma coisa velha, usada, mas muito linda e que eu gostava muito. Totoca, fale. Será que a gente não vai ganhar nada, nada de Papai Noel? Acho que não. Diga sério, você acha que eu sou tão ruim, tão malvado como todo mundo diz? Malvado, malvado não. O que acontece é que você tem o diabo no sangue. Quando chega o Natal, eu queria tanto não ter. Eu gostava tanto que antes de morrer, uma vez na vida, nascesse o menino Jesus em vez do menino diabo para mim. Quem sabe esse ano que vem? Por que você não aprende e não faz como eu? E como é que você faz? Não espero nada. Assim a gente não fica desapontado. Mesmo o menino Jesus não é essa coisa tão boa que todo mundo fala. Que o padre conta, nem que o catecismo diz. Fez uma pausa e ficou indeciso se contava o resto do que pensava ou não. E como é então? Bem, vamos dizer que você foi muito levado. Não mereceu. Mas Luiz? É um anjo. E Glória? Também. E eu? Bem, você às vezes é meio pegador das minhas coisas. Mas é muito bonzinho. E Lala? Bate com muita força, mas é boa. Um dia vai costurar minha gravata de laço. E Jandira? Jandira é daquele jeito, mas não é ruim. E mamãe? Mamãe é muito boa. Só me bate com pena e devagar. E papai? Ah, esse eu não sei. Ele nunca tem sorte. Eu acho que ele deve ter sido como eu, o ruim da família. Pois então, todo mundo é bom na família. E por que o menino Jesus não é bom pra gente? Vai na casa do doutor Faulhaber e veja o tamanho da mesa cheia de coisas. Na casa do Vilas Boas também. Na casa do doutor Adalto Luz nem se fala. Pela primeira vez eu vi que Totóco estava quase chorando. Por isso que eu acho que o menino Jesus só quis nascer pobre pra se mostrar. Depois ele viu que só os ricos é que prestavam. Mas não vamos mais falar disso. Pode ser até que o que eu falei seja um pecado muito grande. Ele ficou tão abatido que nem quis mais conversar. Nem mesmo queria levantar os olhos do corpo do cavalo que alisava agora. Foi uma ceia tão triste que nem dava vontade de pensar. Todo mundo comeu em silêncio. E papai só provou um pouco de rabanada. Não quisera fazer a barba nem nada. Nem foram à missa do galo. O pior era que ninguém falava nada com ninguém. Parecia mais o velório do menino Jesus do que o nascimento. Papai pegou o chapéu e saiu. Saiu mesmo de tamancos, sem dar até logo nem desejar felicidades. Acho que foi por isso que não deu boas festas. Din 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 tirou o lencinho e limpou os olhos e pediu para ir embora com o tio Edmundo. Tio Edmundo botou uma pratinha de 500 réis na minha mão e outra na mão de Totoca. Talvez ele quisesse dar mais e não tinha. Talvez ele quisesse, em vez de dar para a gente, estar dando para os seus filhos lá na cidade. Foi por isso que eu o abracei. Talvez o único abraço da noite de festas. Ninguém se abraçou ou quis dizer nada de bom. Mamãe foi para o quarto. Garanto que ela estava chorando escondido. E todos estavam com vontade de fazer o mesmo. Lá lá foi deixar tio Edmundo e Din Din no portão e comentou quando eles se afastaram, andando devagarzinho, devagarzinho. Parece que estão velhinhos demais para a vida e cansados de tudo. O mais triste é que o sino da igreja encheu a noite de vozes felizes e alguns foguetes se elevaram aos céus para Deus espiar a alegria dos outros. Quando voltamos para dentro, Glória e Jandira lavavam a louça usada e Glória tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado doído. Disfarçou e disse para Totoca e eu, Está na hora de criança ir para a cama. Ela falava isso e olhava para a gente. Ela sabia que naquele momento não havia criança mais ali. Todos eram grandes, grandes e tristes, ceando a mesma tristeza aos pedaços. Talvez que a culpa de tudo tenha sido a luz do Lampião, meio mortiça, que substituíra a luz que a Light mandara cortar. Talvez. Feliz era o reizinho que dormia com o dedo na boca. Botei o cavalinho em pé, bem perto dele. Não pude evitar de passar as mãos de leve em seus cabelos. Minha voz era um rio imenso de ternura. Meu pequerruxo. Quando toda a casa estava às escuras, eu perguntei baixinho. Estava boa a rabanada, não estava a Totoca? Nem sei, não provei. Por quê? Fiquei com uma coisa entalada no gogol que não passava nada. Vamos dormir. O sono faz a gente esquecer tudo. Eu me levantara e fazia barulho na cama. Aonde você vai, Zezé? Vou botar meus tênis do lado de fora da porta. Não ponha não, é melhor. Vou pôr sim. Quem sabe se não vai acontecer um milagre. Sabe, Totoca, eu queria um presente. Um só. Mas que fosse uma coisa novinha, só pra mim. Ele virou para o outro lado e enfiou a cabeça embaixo do travesseiro. Mal acabei de acordar e chamei Totoca. Vamos ver? Eu digo que tem. Eu não iria ver. Pois eu vou. Abri a porta do quarto e os sapatinhos tênis estavam vazios para minha decepção. Totoca aproximou-se limpando os olhos. Não falei? Uma mistura de tudo criou-se na minha alma. Era ódio, revolta e tristeza. Sem poder me conter, exclamei. Como é ruim a gente ter pai pobre? Desviei meus olhos do tênis para uns tamancos que estavam parados à minha frente. Papai estava em pé nos olhando. Seus olhos estavam enormes de tristeza. Parecia que seus olhos tinham crescido tanto, mas crescido tanto que tomavam toda a tela do cinema bambu. Havia uma mágoa dolorida tão forte nos seus olhos que, se ele quisesse chorar, não ia poder. Ficou um minuto que não acabava mais nos fitando. Depois, em silêncio, passou por nós. Estávamos estatelados, sem poder dizer nada. Ele apanhou o chapéu sobre a cômoda e foi de novo para a rua. Só então, me toca, me tocou no braço. Você é ruim, Zezé. Ruim como cobra. É por isso que... Calou-se emocionado. Eu não vi que ele estava ali, malvado, sem coração. Você sabe que papai está desempregado há muito tempo. Foi por isso que ontem eu não podia engolir, olhando o rosto dele. Um dia você vai ser pai e vai saber o quanto dói uma hora dessas. Por mais eu chorava. Mas eu não vi, Totó, que eu não vi. Sai de perto de mim. Você não presta para nada mesmo. Suma. Tive vontade de sair correndo pela rua e me agarrar chorando às pernas de papai. Dizer que fora muito mal, muito mal mesmo. Mas continuava parado, sem saber o que fazer. Precisei me sentar na cama e de lá espiava os sapatinhos tênis no mesmo canto, vazio de tudo. Vazio como o meu coração que flutuava sem governo. Por que fui fazer isso, meu Deus? Logo hoje, por que eu tinha de ser mais malvado ainda quando tudo já estava tão triste? Com que cara eu vou olhar para ele na hora do almoço? Nem a salada de frutas vai conseguir descer. E os olhos grandes dele, como tela de cinema, estavam grudados me olhando. Fechava os olhos e enxergava os olhos grandes, grandes. Bati com o calcanhar na minha caixa de sapato e tive uma ideia. Talvez assim papai me perdoasse toda a maldade. Abri a caixa de totoca e apanhei emprestado mais uma lata de graxa preta porque a minha estava no fim. Não falei com ninguém. Saí caminhando triste pela rua sem sentir o peso da caixinha. Parecia que eu estava caminhando sobre os olhos dele, doendo dentro dos olhos dele. Era muito cedo e todo mundo devia estar dormindo por causa da missa e da ceia. A rua estava cheia de crianças exibindo e comparando os brinquedos. Aquilo me abateu mais. Todos eram meninos bons. Nenhuma daquelas crianças nunca faria o que eu fiz. Parei perto do miséria e fome, esperando encontrar um freguês. O botequim estava aberto até nesse dia. Não era à toa que tinha posto aquele epelido nele. Vinha gente de pijama, de chinelo, de tamanco, mas sapato mesmo nenhum. Não tomara nem café e não sentia nenhuma fome. Minha dor era muito maior que qualquer fome. Andei até a rua do progresso. Rodei o mercado. Sentei na calçada da padaria de Seu Rosenberg e nada. As horas foram se ligando às horas e eu não conseguia nada. Mas tinha que conseguir. Tinha. O calor aumentou e a correia da caixa doía no meu ombro, sendo preciso trocar a caixa de posição. Senti sede e fui beber na biquinha do mercado. Sentei no degrau da porta da escola pública, que breve deveria me receber. Botei a caixa no chão e desanimei. Encostei a cabeça nos joelhos como um boneco e fiquei sem vontade de nada. Depois escondi o rosto entre os joelhos, cobrindo-o com os braços. Era melhor morrer do que voltar para casa sem o que pretendia. Um pé bateu na minha caixa e uma voz conhecida e a amiga me chamou. Ei, seu engraxate, quem dorme não ganha dinheiro. Suspendi o rosto sem acreditar. Era seu coquinho, o porteiro do cassino. Colocou um pé e eu primeiro passei o pano. Depois molhei o sapato e enxuguei. Depois é que comecei a passar a graxa com cuidado. O senhor pode, por favor, levantar um pouco a calça? Ele obedeceu ao pedido. Engraxando hoje, Zezé? Nunca precisei como hoje. E o Natal como foi? Foi regular. Bati com a escova na caixa e ele trocou de pé. Repeti a manobra e comecei então a lustrar. Quando acabei, bati na caixa e ele retirou o pé. Quantos, Zezé? Duzentos réis. Por que só duzentos réis? Todos cobram quatrocentos. Só quando eu for um bom engraxate mesmo é que posso cobrar tanto. Por enquanto, não. Apanhou quinhentos réis e me deu. O senhor não quer pagar depois? Eu não fiz nada até agora. Fique com o troco para o Natal. Até logo. Boas festas, seu coquinho. Talvez ele tivesse vindo engraxar por causa do que acontecera três dias antes. O dinheiro no bolso me deu um certo ânimo que não durou muito. Já passava de duas horas da tarde. Gente trançava pelas ruas e nada. Ninguém nem para tirar o pó e soltar um tostão. Fiquei perto de um poste da Rio São Paulo. E soltava de vez em quando a minha voz fina. Graxa, freguês. Graxa, patrão. Graxa para ajudar o Natal dos pobres. Um carro de rico parou perto. Eu aproveitei para gritar sem esperança alguma. Uma mãozinha, doutor. Só para ajudar o Natal dos pobres. A senhora bem vestida e os meninos atrás no carro ficaram me espiando, espiando. A senhora se comoveu. Coitadinho. Tão pequeno e tão pobrezinho. Dê qualquer coisa a ele, Arthur. Mas o homem me analisou desconfiado. Isso é malandrinho e dos vivos. Ele está se aproveitando do tamanho e do dia. Mesmo assim eu vou dar. Vem cá, menininho. Abriu a bolsa e esticou a mão pela janela. Não, senhora. Obrigado. Eu não estou mentindo, não. Só quem precisa muito trabalha no dia de Natal. Apanhei a caixa e coloquei no ombro e foi andando devagar. Hoje não tinha nem mais força de ter raiva. Mas a porta do carro abriu-se e um menininho desatou a correr para perto de mim. Tome, garoto. Mamãe mandou dizer que ela não acredita que você seja mentiroso, não. Botou mais 500 réis no meu bolso e nem esperou que agradecesse. Só ouvi o ronco do motor se afastando. Quatro horas já tinham passado e eu continuava com os olhos de papai me martirizando. Fui procurando o caminho de volta. Dez tostões não davam. Em todo caso, podia ser que o miséria e fome me fizessem mais barato ou me permitisse pagar o resto outro dia. Num canto de uma cerca, uma coisa me chamou a atenção. Era uma meia preta e furada de mulher. Abaixei e apanhei. Rodei ela na mão e ela ficou fininha. Guardei a meia na caixa pensando. Dá uma bela cobra. Mas briguei comigo mesmo. Outro dia. Hoje de jeito nenhum. Cheguei perto da casa dos Vilas Boas. A casa tinha um jardim grande e o chão era todo cimentado. Serginho rodava entre os canteiros numa bela bicicleta. Botei o rosto na grade espiando. Era toda vermelha e com pedaços e riscos amarelos e azuis. O metal alumiava de brilhante. Serginho viu e ficou se exibindo para mim. Corria, fazia curvas, dava freada que chegava a chiar. Então se aproximou de mim. Gostou? É a bicicleta mais linda do mundo. Venha para perto do portão que você ainda vê melhor. Serginho era da idade e da mesma aula que Totoca. Fiquei com vergonha dos meus pés descalços porque ele calçava uns sapatos de verniz, usava meia branca e ligas de elástico vermelho. O brilho do sapato refletia tudo. Até os olhos de papai começaram a me olhar no brilho. Engoli em seco. Que foi, Zezé? Você está esquisito? Nada. De perto ela é mais bonita. Você ganhou de Natal? Ganhei. Ele desceu da bicicleta para conversar melhor e abriu o portão. Ganhei foi coisa. Uma vitrola, três ternos, um monte de livros, de histórias, caixa de lápis de cor das grandes, uma caixa com todos os jogos, um avião que mexe a hélice, dois barcos com vela branca. Abaixei a cabeça e me lembrei do menino Jesus que só gostava de gente rica, como o Totoca falara. Que foi, Zezé? Nada. E você? Ganhou muita coisa? Balancei a cabeça negativamente sem poder responder. Mas nada? Nada mesmo? Esse ano não houve Natal lá em casa. Papai está desempregado. Não é possível. Vocês nem tiveram castanhas e avelãs? Nem vinho? Só rabanada que Dindinha fez e café. Serginho ficou pensativo. Zezé, se eu convidar, você aceita? Estava adivinhando o que era. Mas mesmo sem ter comido nada, não tinha vontade. Vamos lá dentro? Mamãe faz um prato para você. Tem tanta coisa, tanto doce. Não me arriscava. Tinha sido muito judiado nesses dias. Por mais de uma vez já tinha escutado. Já não lhe disse para não trazer moleque de rua para dentro de casa? Não, muito obrigada. Está bem. E se eu pedir a mamãe para fazer um pacote de castanhas e coisas para você levar para seu irmãozinho, você leva? Também não posso. Tenho que acabar de trabalhar. Serginho só então descobriu a minha caixinha de engraxar onde me sentara. Mas ninguém engraxa no Natal. Eu passei o dia e só consegui ganhar dez tostões e assim mesmo cinco deram de esmola. Tenho que ganhar ainda dois tostões. Para quê, Zezé? Não posso contar. Mas preciso muito mesmo. Ele sorriu e teve uma ideia generosa. Quer engraxar o meu? Eu lhe dou dez tostões. Também não posso. Eu não cobro dos amigos. E se eu lhe der, isto é, se eu lhe emprestar os duzentos réis, posso demorar a pagar? Como você quiser. Pode até me pagar depois em bola de gude. Assim sim. Ele meteu a mão no bolso e me deu um níquel. Não se incomode que eu ganhei muito dinheiro. Estou com o cofre cheinho. Passei a mão na roda da bicicleta. Ela é linda mesmo. Quando você crescer e souber andar, eu deixo dar uma volta, tá? Tá. Saí em desabalada carreira para a venda do miséria e fome, chacoalhando a caixa de engraxate. Entrei de furacão com medo que ele já fosse fechar. O senhor tem ainda daquele cigarro caro? Ele apanhou duas carteiras quando viu o dinheiro na palma de minha mão. Isto não é para você, é, Zezé? Uma voz por trás falou. Que ideia! Um pequeno desse tamanho. Sem se virar, ele contestou. Porque você não conhece esse freguês. Esse danado é capaz de tudo. É para papai. Sentia uma felicidade enorme rolando as carteiras na palma da mão. Essa ou essa? Você é quem sabe. Passei o dia trabalhando para comprar este presente de Natal para papai. Verdade, Zezé. E o que ele te deu? Nada, coitado. Ele está ainda desempregado, o senhor sabe. Ele ficou emocionado e ninguém falou no bar. Qual senhor gostava mais, se fosse o senhor? As duas são lindas. E qualquer pai gostaria de receber um presente desse jeito. O senhor me embrulha essa, por favor. Ele embrulhou, mas estava meio esquisito quando me deu o pacotinho. Parecia querer dizer uma coisa e não conseguia. Dei o dinheiro e sorri. Obrigado, Zezé. Boas festas para o senhor. Corri de novo até em casa. A noite tinha chegado também. Havia a luz acesa do lampião apenas na cozinha. Todos tinham saído, mas papai estava sentado na mesa olhando o vazio da parede. Apoiava o rosto na palma da mão e o cotovelo na mesa. Papai, o que é, meu filho? Não havia rancor nenhum em sua voz. Onde você andou o dia todo? Mostrei a caixa de engraxar. Coloquei a caixa no chão e meti a mão no bolso tirando o pacotinho. Veja, papai, comprei uma coisa linda para o senhor. Ele sorriu compreendendo o quanto custar aquilo. O senhor gosta? Era a mais bonita. Ele abriu a carteira e cheirou o fumo sorrindo, mas não conseguia dizer nada. Fume um, papai. Fui até o fogão apanhar um fósforo. Risquei um e aproximei o do cigarro em sua boca. Me afastei para assistir a sua primeira tragada. E foi me dando uma coisa. Joguei o fósforo apagado no chão e senti que estava estourando, rebentando todo por dentro. Rebentando aquela dor tão grande que passaram o dia ameaçando. Olhei, papai, o seu rosto barbado, os seus olhos. Só pude falar. Papai, papai. E a voz foi sendo consumida pelas lágrimas e soluços. Ele abriu os braços e estreitou-me ternamente. Não chore, meu filho. Você vai ter muito que chorar pela vida se continuar um menino assim tão emotivo. Eu não queria, papai. Eu não queria dizer aquilo. Eu sei. Eu sei. Não fique zangado, porque no fundo você tinha razão. E me embalou um pouco mais. Depois levantou meu rosto e enxugou-o com o pano de prato que estava jogado perto. Assim é melhor. Suspendi as minhas mãos e alisei o seu rosto. Passei os dedos de leve sobre os seus olhos, tentando colocá-los no lugar, sem aquela tela grande. Tinha medo que se não o fizesse, aqueles olhos iriam me seguir a vida inteira. Vamos acabar o meu cigarro. Ainda com a voz tolhida de emoção, gaguejei. Sabe, papai, quando o senhor quiser me bater, nunca mais eu vou reclamar. Pode me bater mesmo. Está bem. Está bem, Zezé. Depositou a mim e o resto dos meus soluços no chão. Apanhou no armário um prato. Glória guardou um pouco de salada de frutas para você. Eu não conseguia engolir. Ele sentou-se, foi levando pequenas colheradas à minha boca. Agora passou. Não passou, meu filho? Fiz que sim com a cabeça. Mas as primeiras colheres entravam na boca com gosto salgado. O resto do meu choro que custava a passar. Então é isso. Nós vimos hoje mais um trecho dessa história tão triste, mas que traz essa inocência, essa imaginação, esse jeitinho de ser de Zezé. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar uma atividade aqui embaixo e você vai fazer e depois a gente vai corrigir. Eu vou deixar um trecho. Obrigado.